Amigos da Rádio Música, cá estamos para apresentar mais um sucesso no Brasil, o grupo do cearense Mastruz com Leite, hoje conhecido em toda a nossa pátria e também ficando famoso na nossa América Latina, na África e em boa parte da Europa Latina. A canção de sucesso do Mastruz é Meu Vaqueiro, Meu Peão, uma beleza de forró, bem adaptado aos tempos contemporâneos. Esse forró muito agradável é de autoria da Rita de Cássia, infelizmente falecida. Péu Intermédio, sacudindo o povo brasileiro. Vamos que vamos! Já vem montada em seu alazão, chapéu de couro, laço na mão, seu belo charme me faz cantar. No rosto um grande lutador, que trabalha com calor, com toda dedicação O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão, me valeu, boi! O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão, me valeu, boi! Eu estou sempre onde ele está, porró, vaquejada, qualquer lugar, eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes, sua cor, vaqueiro eu quero teu calor, em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão, me valeu, boi! Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão, me valeu, boi! Teu amor, valeu, boi! Teu calor, valeu, boi! Teu você, valeu, boi, meu vaqueiro Teu amor, valeu, boi! Teu calor, valeu, boi! Teu você, valeu, boi, meu vaqueiro É o forró, mastro escorrente! Já vem montado em seu alazã, chapéu de couro, laço na mão, seu belo charme me faz cantar Um rosto grande lutador, que trabalha com calor, com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão, me valeu, boi! Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão, me valeu, boi! Teu amor, valeu, boi! Teu calor, valeu, boi! Teu você, valeu, boi! Ouvintes da música, vocês curtiram esse forró, produzido magistralmente e muitíssimo bem interpretado pelos artistas do Mastruz. Aliás, o Mastruz é uma planta curativa conhecida pela medicina brasileira, sendo excelente para fortalecer o sistema imunológico dos seres humanos. Para saber mais, acessem nosso acervo artístico de música e salvação, que está aí embaixo na descrição dessa mensagem. Agradecemos e até a semana que vem com mais um Internet. Agradecemos e até a semana que vem com mais um Internet.